Tem os dias contados, a vida luxuosa, pelo menos em França, do número 2 da Guiné Equatorial, Theodorino Obiang, vice-presidente e filho do chefe de Estado, Theodore Obiang. O Tribunal da Relação de Paris confirmou uma sentença de 2017 que condena Obiang a três anos de prisão com pena suspensa, ao pagamento de uma multa de 30 milhões de euros e ao confisco dos bens que detém no país, incluindo um palacete de mais de 4 mil metros quadrados em plena Avenida Foch, no centro da capital francesa, estimado entre 100 e 150 milhões de euros, alvejado em uma ação em 2012. O arresto dos bens está suspenso à espera de uma decisão do Tribunal Internacional de Justiça. Obiang foi condenado por aquisição de bens com dinheiro ilícito. O país-membro da Cplp Guiné Equatorial é um dos países com o maior PIB per capita de África, mas uma grande parte do milhão de habitantes vive abaixo do limiar da pobreza.